A TVE é a casa do cinema gaúcho. Este ano, no 45º Festival de Cinema de Gramado, voltamos a conceder o prêmio Aquisição TVE na Mostra Assembleia Legislativa de Curtas Gaúchos. O grande vencedor foi o curta Gestos, de Alberto Goldin e Júlia Casarré. A menção honrosa foi entregue para o curta Sena, Os Fios em Prosa, de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena. Curta TVE Especial Festival de Cinema de Gramado. A partir do dia 2 de outubro, de segunda a sexta, sempre à meia-noite, aqui na TVE. Mais democrática, mais plural, mais cinematográfica. Apoio Cultural EGR, para o Rio Grande ir mais longe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande.